Aplausos Que eu já participei Quero cumprimentar a iniciativa Do deputado Augusto Que realmente abrilhantou essa casa Como uma iniciativa Que honra essa casa O alto nível desse debate de hoje Eu acho que Saiu daqui vários desafios Acho que saímos com uma agenda Né deputado Que implica em alguns Desdobramentos Antes eu queria só fazer um reparo Depois eu esqueci de avisar É que nessa chamada aqui Pedi para o pessoal do apoio aqui da Câmara Eu estou colocado aqui Como coordenador do Grupo de Saúde e Ambiente da Brasco Eu fui o coordenador Até o Simpósio Brasileiro de Saúde e Ambiente Do ano passado Mas eu já não sou mais o coordenador Eu faço parte do grupo Mas eu não sou mais o coordenador atual O professor Marcelo Firpo Porto Do SESC, da ENSP e da Fiocruz Então aqui eu estou só Eu tenho um chapéuzinho aqui Eu estou só com o chapéu da Fiocruz Tá bom? Quem deveria estar aqui com uma Brasco Que teve um problema de última hora É a doutora Karen Da ENSP, Fiocruz Que infelizmente não pôde estar aqui Também é uma das autoras do dossiê Grande companheira nossa Doutora Karen não pôde estar presente Ela que estaria aqui pela Brasco A professora Annelise Também minha colega da UNB Estava aqui pela Brasco Então hoje aqui eu estou pela Fiocruz Inclusive indicada pela presidência da Fiocruz Então eu gostaria só que fosse retirada a menção aqui da Brasco Para não confundir os chapéus Não dar uma confusão danada Desculpa Então é só a Fiocruz Hoje eu estou aqui só com o meu chapéuzinho da Fiocruz A Brasco Ela estaria aqui representada pela Karen E foi representada pela professora Annelise Do Departamento de Nutrição da Fiocruz Abraço que esteve aqui presente Bom, então muito rapidamente Eu queria fazer só duas observações Para não tomar o tempo de todo mundo Senão nós já vamos começar a viver um processo De insegurança alimentar aqui na audiência O paraquate O Luiz Cláudio me lembrou muito bem O deputado falou muito do paraquate Gente, o paraquate É um perigo Ele está proibido Em muitos, muitos, muitos países do mundo Ele é o famoso Lixo tóxico Que está proibido Na Europa Em vários países Quantos países, Luiz? 38 países Só aqui no Brasil 27 da União Europeia Só aqui que não, minha gente A Anvisa está propondo Que ele seja banido Só que o agronegócio está insistindo Que ele continua sendo utilizado Eu não vou aqui listar o tanto de dano Que ele causa à saúde Senão nós vamos passar mais fome Mas eu queria fazer esse apelo ao Congresso A todos que estão aqui Que a gente não deixe passar Mais um veneno Causando dano à saúde Ao ambiente aqui no Brasil Porque as indústrias judicializam a questão Então tem um todo Um baita relatório técnico da Fiocruz Um baita relatório técnico da Anvisa Apresenta E aí as empresas Contratam pesquisadores Financiam E enrolam isso na justiça Há mais tempo Para eles continuarem lucrando E a gente adoecendo E o ambiente sendo contaminado Infelizmente Bruno O Bruno Professor Você está querendo fazer perguntas Sobre o lipossato Diga Na nossa região Na nossa região Na chamada dos viadeiros A gente vem observando Que a gente tem muitos produtores orgânicos E temos meia dúzia de produtores empresariais Que querem usar a pulverização aérea E conversando com esses agricultores Em uma busca de um diálogo Eles expõem sempre que o glifosato Não tem um efeito tão Venenoso Vamos chamar assim Como se diz E recentemente Na loja de material de construção De Alto Paraíso Foi encontrado Produto para jardinagem Amadora Comprado Por qualquer criança Menor de idade E nesse produto Embaixo Está escrito Glifosato E eu gostaria de poder Dar uma resposta Para quando esses produtores Vêm com muitos argumentos Que o glifosato Usa pouquinho Que a quantidade Não vai fazer um efeito E eles têm uma resposta Muito boa Quando eles falam isso Com a gente Que a gente fica até sem Condições de responder Essa Essa certeza Que o glifosato É bom Então a pergunta Quando um agricultor Vim com toda essa certeza Qual que é a resposta É simples Você vai te dar uma resposta Curta e grossa Agora vai chegar com isso Na ponta da língua lá O uso Desse tipo de agrotóxico Em área urbana É proibido Proibido Por quê? Para o uso de agrotóxico Tem que ter período De reentrada Você Você usa um agrotóxico É muito usado A famosa capina química A prefeitura Para economizar Com mão de obra Tem aquele matinho Que nasce entre os paralelipílicos Ele joga lá O glifosato Para não ter que contratar A pessoa para capinar Você tinha que isolar A área Porque toda aplicação De agrotóxico Tem que isolar A área Como é que você Isola o centro da cidade? Não consegue Então você está caminhando A pessoa está jogando agrotóxico Isso é proibido Não é Luiz? Isso não mudou Mudou? Posso falar É porque ele O Luiz Claudio Era o gerente da Anvisa Que regulava isso Bom Está autorizado sim Fernando Então mudou? Não Jardinagem amadora Está autorizado Isso várias vezes A gente questionou E pediu O cancelamento Esse herbicidas Também nas áreas internas Das casas Que é usado nos jardins Amadora O que está suspenso É o uso em espaço público Em parques Jardins Praças Obrigado Isso a gente conseguiu Não é nem proibido Ele está com esse uso suspenso E a ideia é que se faça uma proibição Portanto é importante Trazer isso aqui para casa Legal O que o Fernando já explicou E tirar também O da jardinagem amadora Que continua mantido Inclusive com embalagem De um litro Tá? O que é Do ponto de vista Da legislação interna Eu não aceito Morrer em casa pode Mas pelo menos A nível público É proibido Mas toda a prefeitura faz Esse é o problema E a nível rural A pergunta também se estende Para o Bom, a nível rural A nível rural é o seguinte Existe a professora Nina Que coordena O campo cerrado Da NB Conhece? Pronto Ela está nos pedindo ajuda A professora Annelise Pela Brasso Vai também estar ajudando Ela vai ser feita Toda uma bombeirização Para ajudar Todo o grupo Da Chapada De ter talvez Um comitê Da Chapada Contra os agrotóxicos Então aí A UNB Eu acho Vai ser um Grande apoiador De vocês Nessa perspectiva A gente tem uma proposta Da criação da primeira Zona livre de transgênico Agrotóxico Do Brasil Fantástico E a gente pede aqui Na casa Uma força Para todos vocês Contem com o apoio Da Fiocruz E da Brasco Para isso Obrigado Contem com o apoio E o glifosato É classe 3 Verdinho Mas só Acabou de ser classificado Está para mudar A classificação Como a Márcia falou Ele pode ser um provável Cassinógeno humano Então não tem nada disso Que ele é inócuo Está mudando a classificação dele Tá Então você já pode dizer isso Também para os agricultores Há uma possibilidade De ele ser considerado Cassinogênico humano Para terminar então A pergunta é Quanto de imposto Pago pelas indústrias De agrotóxicos Destinado para a recuperação Do meio ambiente Gente Vou falar uma coisa com vocês O Brasil É o lugar Onde se paga Menos imposto No mundo Em termos da indústria De agrotóxicos Lá Quando eu era da Anvisa A Dilma não quer arrecadar mais? Pois é Vou dar dois exemplos Dois exemplos Lá nos Estados Unidos Quando uma empresa Vai na LA EPA Registrar agrotóxico Ela paga milhões Aqui no Brasil É gorjeta Né Luiz Quanto você tem Você que cobrava isso Lá na GG Tox Você lembra de cabeça Os valores? Fala aí Só para o pessoal Ter uma ideia Compara os valores EPA Porque não é brincadeira Fala lá para o pessoal Aqui É o valor de 1800 reais Para as empresas Maiores Portos 1800 reais Burjeta Para registrar Um agrotóxico Para sempre Para sempre 1800 conto 1800 conto Para registrar Um agrotóxico Para sempre no Brasil Quanto que lá nos Estados Unidos A BAE paga? Mais ou menos Por alto? Não A gente ativa o novo Pode chegar a 600 mil dólares 600 mil dólares Se paga nos Estados Unidos Aqui É gorjeta 1800 conto E o agronegócio Chora Chora Desculpa o termo Tá gente É porque tem hora Que como tem sangue Que corre aqui Aí as vezes A gente empolga Mas É mole Lá no Brasil Aqui no Brasil Eu tava lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil Agrotóxico Na maioria dos países Dos estados Não paga imposto Sabiam disso? A maioria dos estados brasileiros Não cobra ICMS De agrotóxico 30% de desconto 30% de desconto Em agrotóxico 30% a menos Ou seja Nós pagamos Cidadãos 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 brasileiros Nós pagamos Pra ser contaminados Ok? Depois o SUS Subsidia A gente paga Pra ser contaminado Depois o SUS Atende todos os contaminados Gratuitamente É direito E dever do Estado Atender os contaminados No Ceará Agora Estamos tentando O governador Assumir o compromisso De retirar o subsídio Dos 30% Do ICMS Dos agrotóxicos Mas A briga tá grande Quando eu entreguei O dossiê da Brasco Pro governador Com todos os movimentos sociais Do Ceará Agroecológico Na mesa Ele falou assim Por mim Palavras do governador Camilo Ele falou assim Olha Por mim Eu dou uma canetada agora E retiro esses subsídios Do agrotóxico Ele é engenheiro agrônomo Tendências ambientalistas Só que tava toda a equipe dele Do outro lado Era assim Movimento social do lado E a equipe dele do outro Só que eu tenho que combinar Com meu secretário de agricultura É aquele velho história É como a Dilma Também tem que combinar Com a Cátia Abreu E também 12 a 1 Mesma coisa Tem que combinar Com os russos Esse é o problema Bom Em relação aos impostos É isso A gente paga Pra ser contaminado Hoje no Brasil Esse é mais um tema Pra essa casa Só que o problema Que essa casa Que tá pautada no Congresso Mais de 20 projetos de lei Pra desregulamentar Uma lei Que até é avançada O que tá em pauta Nessa casa É tirar o papel Da Anvisa E do meio ambiente E ficar tudo com o mapa É isso que tá pautado Nessa casa Infelizmente Então por último Eu queria fazer um chamado Eu acho que a luz Do que o deputado Já propôs Eu acho uma grande iniciativa Aqui do deputado Augusto É realmente aproveitar A Conferência Nacional de Saúde Tá aqui o assessor Do ministro Acabei de falar com ele Do ministro Marcelo Castro Aproveitar esse momento De comoção nacional Em defesa da democracia Fazer um grande chamamento A presidente Dilma Que ela vá A Conferência Nacional de Saúde Fazer um gesto Em defesa da vida E que lance o Pronara Essa semana Na Conferência Nacional de Saúde Obrigado Bem, senhoras e senhores O tema É realmente Candente Nos estimula A um debate Que não começou agora E certamente Não terminará Tão breve O fato é que Eu quero dizer também Senhores Que eu Eu sou Não costumo fazer Eventos Com apenas uma visão Mas o pessoal Os amigos da minha filha Da Sofia Que acabou de sair Ela é militante Do movimento Contra agrotóxicos Ela falou Pai Nós não temos tribuna Aqui pelo menos Hoje é o dia da comemoração Do dia de luta Contra agrotóxico Que seja pelo menos Um momento de participação Das pessoas Que tem essa compreensão Que é importante Banir os agrotóxicos Da nossa vida Porque a frente parlamentar Porque a frente parlamentar Ruralista Ou a bancada ruralista Enfim Tem os outros Fóruns deles Eles sempre tem Muito poder Para poder estar sempre Expressando Os seus Os seus pontos de vista Seus interesses Mas eu acho Mas eu acho que Com a participação Brilhante Dos integrantes Da mesa E a participação Enriquecedora De vocês Nós fizemos Um bom debate E o mais proveitoso Acho que foi Muito importante Que viesse Representantes Da bancada ruralista Aqui No santuário Dos ambientalistas Que é a comissão Do meio ambiente Aconteceu o contraditório Mesmo que a gente Não tivesse Organizado na mesa E o As palavras Do senhor John Que ele também É um Produtor De soja E fala Não é possível Produzir soja Sem jogar Veneno Foi falado aqui Então é preciso Que a gente Vê Conheça a experiência Dele Outros produtores Que estão aqui Que não estão Enfim E isso aí possa Efetivamente Na prática Se mostrar E se fazer Esse contraditório Então quero dizer Que o nosso Cabinete Continua a disposição Ouvindo as sugestões Eu cada vez Cada informação Que chega aqui Falei Não é possível Brasília Não se cobra nada De ICMS Para agrotóxico Estou sabendo aqui agora Pelo nosso Integrante do governo Do Distrito Federal Enfim Então é um governo Que chegou com uma promessa nova Uma postura nova E eu acho que Nós temos Obrigação De cobrar dele Certas posturas Mas eu quero agradecer Mais uma vez A cada um Dos integrantes Da mesa Que abrilhantaram Aqui A nossa tarde E A paciência A tolerância De vocês Que Estiveram aqui Até agora Conosco Com essa Já dificuldade Alimentar E muito obrigado E por falar em almoço Diga moça Oi Oi Pronto Na verdade O almoço Não vai ser hoje Não deu tempo De a gente organizar Para hoje Eu pensei que era hoje Ia ser ótimo Mas a gente Está pensando Assim A gente já conseguiu Confirmar o lugar A gente está Organizando Para o dia 13 É um almoço orgânico Realizado pelos assentamentos A gente está pedindo Um valor de colaboração De 25 reais Né Esse valor Vai ser voltado Para eles Vai ser no Jardim Botânico No Serratenses E No Centro de Excelência Do Cerrado E Aí a gente vai divulgar O convite Que a gente vai fazer Essa semana Para todos os e-mails Cadastrados Aqui Na inscrição E a gente vai É uma realização Da campanha permanente Contra agrotóxicos E pela vida Com apoio do Mais Cerrado Estamos com um desafio Foi lançado aqui O desafio Pelo Doutor Pedro Serafim Que não existe O fórum Aqui do Distrito Federal Esse fórum Tem que ser constituído Pelo amor de Deus Né gente O fórum Em defesa Ou de combate Aos agrotóxicos Aqui do Distrito Federal Distrito Federal Estapado Pronto Aí junta todo mundo Faz a grande Né É Aqui o protocolo Mandeu dizer A partir de amanhã As apresentações Dos palestrantes Dessa audiência pública Estarão a dispor Dos interessados Na página Da Comissão De Meio Ambiente Na internet No link Audiências públicas Muito obrigado A todas vocês E todos vocês Muito obrigado Obrigado Aplausos 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 Aplausos